A Agência de Fomento e Desenvolvimento do Estado Piauí realizou no fim de semana uma importante liberação de recursos para produtores rurais dos municípios de Campo Maior, Jatobá do Piauí e Cocal de Telha. Mais de R$ 108 mil foram destinados aos empreendedores que visam estimular e fortalecer as atividades essenciais para a região e o Estado, incluindo suinocultura, ovinocultura, bovinocultura e caprinocultura. Essa injeção de recursos representa um significativo apoio ao setor agropecuário que desempenha um papel crucial na economia local, gerando empregos e promovendo o desenvolvimento sustentável. Suinocultura, ovinocultura, bovinocultura e caprinocultura são pilares da economia rural no Piauí e o incentivo financeiro da Piauí Fomento, então, é considerado um passo crucial para impulsionar esses setores, aumentando a capacidade produtiva e a qualidade dos produtos que são gerados. Além disso, o investimento irá contribuir para a segurança alimentar e diversificação da produção agropecuária aqui no Estado do Piauí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.